Os dois acidentes com aeronaves de pequeno porte que aconteceram em Teresina levantou um alerta. Foi possível perceber que a população chega rapidamente a esses locais e ficam bem próximos, né? As pessoas ficam bem próximas dessas aeronaves, mesmo sem saber dos perigos que esses locais podem ter nesses locais. Bom, pensando nisso, a repórter Goretti Santos está agora na sede do Corpo de Bombeiros para trazer mais informações sobre como deve ser o comportamento da população, inclusive para tentar ajudar, socorrer as vítimas, né? Oi Goretti, é com você. Pois é, Neyara. Normalmente as pessoas que estão ali próximas, né? Já se dirigem para esses locais. Ontem, inclusive, no segundo episódio, no episódio de ontem, o outro foi no domingo, ocorreu inclusive que lá no campo havia vários trabalhadores, então foram os primeiros a tomarem a atitude de tentar socorrer as vítimas. Mas há risco, sim, nisso. A gente vai conversar agora com a Tenente Coronel Nájira Nunes, aqui do Corpo de Bombeiros, trazendo esse alerta, essa condução também que deve ser feita para a população nesses casos, né? Que há, de qualquer forma, um risco também. Qual que deve ser o posicionamento de quem chega ali primeiro? Bom dia. Bom dia. É realmente muito interessante, é muito importante essa informação, essa orientação, porque uma condução de forma errada, uma movimentação de forma errada nas vítimas pode prejudicar a situação delas. E além do que, você pode estar se colocando em risco, principalmente no acidente dessa proporção. O ideal, quando você se depara com um acidente, é imediatamente. Você pega o telefone e chama o serviço de resgate, serviço de emergência do Corpo de Bombeiros, que é 193, do SAMU, que é 192, porque tem sempre viaturas próximas. E no acidente dessas proporções, as comunicações dessas instituições, elas dão prioridades para esses acidentes. Então, imediatamente, é deslocado a equipes para o local para fazer esse atendimento de primeiros socorros. Por exemplo, numa situação dessas, em que pode haver um trauma na coluna cervical, se manipulado de forma errada as vítimas, ela pode vir a ficar paraplégica, tetraplégica, pelo resto da vida, pela simples falta de mobilização correta na retirada dessas vítimas do local. Então, não mexa nas vítimas. Ao contrário, facilite o acesso das equipes de atendimento o mais rápido possível. E só isole a área. Eu sei que a vontade de ajudar é grande. Sei que se pensava num risco de explosão numa situação dessas. Acontece que se houvesse o risco de explosão, não seriam só as vítimas do avião, mas também as pessoas que estariam ajudando. Então, é muito complicado você intervir sem ter as técnicas corretas, sem ter o preparo e os equipamentos corretos para isso também. É comum a senhora falar. Na verdade, a vontade que todo mundo tem de salvar quem está ali, né? Acaba se colocando em risco. Inclusive, em uma das cenas que a gente viu ontem, há uma imagem de um homem, inclusive, conduzindo um carrinho de mão, porque havia trabalhadores ali, operários, para tentar resgatar uma das vítimas num veículo dessa natureza. Pois é. Aí a pessoa resgatando, eu sei que a vontade dele foi a melhor, ele teve a melhor das intenções, só que pode, como eu disse, acabar prejudicando a situação da saúde, a situação física da vítima, né? Que se transportado de forma errada, acaba piorando a lesão dela. Então, as vítimas precisam de imobilizações corretas para não vir a prejudicar essa situação dela. Inclusive, até a vida de algumas vítimas, elas podem ser ceifadas pelo manuseio errado dessas vítimas. Quero agradecer, então, também, ao coronel Nájira Nunes, pelas informações prestadas aqui no Notícias da Manhã. Fico alerta para a população. A gente sabe que é uma situação difícil, realmente, neném, Hera? Você vê, de repente, uma pessoa nessa condição, uma família inteira, a vontade que dá, de fato, é de tentar lá e resgatar. Mas aí tem que levar em mente, também, esse risco, né? Tanto para os outros, como para si. Né, Hera? Ô, Gorete, realmente, a gente vive até uma situação muito difícil, também, porque tudo é filmado, tudo é julgado. Então, se as pessoas não fazem nada, aí a pessoa filma, aí diz, olha, ninguém salvou as vítimas. Aí, se você faz esse salvamento, mas não é uma forma adequada, mas também não está certo. Enfim, é uma situação tão difícil, né? Tão difícil mesmo, a gente só sabe na hora o que realmente, com a atitude. Mas, enfim, ficaram as dicas aí importantes da coronel Nájira, né? Em relação à forma de agir diante de um fato como esse. De fato, é um risco muito grande, mas que situação difícil e complicada, viu? Obrigada, tá, Gorete? Obrigada aí pelas informações. Legenda Adriana Zanotto